Olá pessoal, vamos aqui meditar em Mateus 23 e 15. É um verso muito interessante e eu quero comentar sobre este verso. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa duas vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Esse verso é muito interessante. Aqui está falando das pessoas que percorrem a terra inteira para ganhar uma pessoa para a religião de Cristo. Mas quando essa pessoa consegue ganhar aquela pessoa, ele torna aquela pessoa duas vezes merecedora do inferno, mais do que eles próprios. Então, eu fiquei pensando nesse versículo. O que esse versículo quer dizer? É como a gente vê hoje em dia. As pessoas, elas pensam muito em ganhar almas para as igrejas. Mas elas não pensam no convertimento daquelas almas. Elas não pensam em trazer aquelas almas para Cristo e ensinar, educar como ela deve andar. Elas apenas querem saber de número de pessoas nas igrejas. E aquelas pessoas se tornam duas vezes mais merecedoras do inferno do que antes. Por exemplo, um ímpio que está no mundo, né? Ele está no mundo, ele faz tudo o que é de errado. Vamos supor que ele vai passar dez anos de fogo, uma comparação. E agora ele entrou na igreja. Mas ele não foi disciplinado para ser um bom cristão. A igreja não soube ensinar para ele como deve ser um bom cristão. E ele fica na igreja, mas fica fazendo tudo o que é de errado, como ele fazia antes. Então, ele fica pior do que antes. Se a hora dele passar dez anos no fogo, ele vai passar vinte anos. Então, isso é muito sério. A pessoa ganhar uma alma para a igreja e não ter zelo por ela, para ensinar os caminhos do Senhor. É como eu vejo hoje em dia. As pessoas saem do mundo para a igreja e ficam pior do que quando estavam no mundo. Fica muito pior. Eu conheço várias pessoas que se tornaram pior do que quando eram do mundo. Se tornaram mais ímpios. Mas por quê? Porque a igreja não se preocupa com as almas que elas ganham. Quero saber de número. Não se preocupa com o que aquela pessoa está fazendo. Com o que aquela pessoa se tornou. Não se preocupa com como aquela pessoa deve se comportar. Então, isso é muito sério. Quando nós pregamos o Evangelho para uma pessoa, para levar para Cristo, nós devemos ter zelo por aquela pessoa e tentar conduzir ele no caminho certo. Ensinar como ele deve ser, como deve se comportar. Primeiro, nós devemos ser um exemplo para eles. Para que eles vejam o nosso comportamento e sigam também. Porque muita gente quer ensinar os outros, mas eles mesmo não vivem. Então, não adianta também. Então, irmãos, isso é muito sério. Esse assunto da pessoa ganhar uma pessoa, já fez tudo. Não é assim. A pessoa ganhou uma pessoa para religião, agora eu tenho que ensinar como aquela pessoa deve se comportar. Então, foi isso que eu pude entender sobre esse texto, esse versículo. E queria passar a minha experiência para vocês. Queria que vocês entendessem também como eu entendi. Que Deus nos abençoe. Não sou de mais eternamente. Amém. 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 Amém.